Qual que é o teste de aptidão física mais difícil das Forças Armadas? Dentre os concursos pra você se tornar um militar de carreira, qual que tem o teste físico mais difícil? Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu peguei os principais índices aqui dos principais concursos militares e trouxe pra você, pra que você se prepare pro teste físico. Afinal, você já sabe, guerreiro, não adianta nada você se preparar pro exame intelectual, pra prova escrita lá do seu concurso, e você não se preparar pro TAF. Aliás, é por isso que no Elite 1000 nós temos uma preparação completa. A gente te prepara pro exame intelectual e a gente te prepara também para o teste físico, porque os nossos cursos, eles têm um programa de treinamento pra você treinar pro TAF aí da sua casa, tá bom? Então, é importante que você sempre lembre disso. Eu tenho que me preparar pra todas as etapas de um concurso militar, não somente pra prova, tá? Um concurso militar não é que nem um vestibular. E a gente vai comparar aqui os índices dos principais concursos nesse vídeo aqui. Então, você já vai fazer o quê? Você já vai destruir o like e se inscrever no canal, porque se você não tá inscrito, cara, você tá bizonhando muito, hein? Então, vamos pra mais um vídeo bizurado pra você. E se você quer ser um militar de carreira e você quer receber informações, dicas, se você quer ficar por dentro, quando sair de tal, né? Se você quer saber tudo sobre esse universo de concursos militares, primeiro link aqui na descrição, você vai poder participar do nosso grupo de informações, onde a gente traz essas informações pra você, pra que você não perca aí oportunidades, né? Pra que você não fique aí sambando na rampa, como a gente fala lá no curso básico para que digite e acabe perdendo a oportunidade que vai fazer você mudar de vida, ingressando em uma escola de formação das Forças Armadas, tá bom? Então, ó, se inscreve, primeiro link aqui abaixo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito e a gente vai manter contato aí, informando você sobre coisas que são importantes. Então, vamos lá. Qual que é o TAF, o teste de aptidão físico mais difícil das Forças Armadas? Então, olha só, vai aparecer na sua tela. Eu mostrei, eu fiz essa pequena tabela, onde eu coloquei os índices dos principais concursos militares que existem nas Forças Armadas. Aliás, você pode se preparar para todos esses concursos com o preparatório do Elite 1000, com o Elite 1000 Carreira Militar, em um só lugar, você tem acesso a um preparatório para vários concursos. Então, você tem acesso, na verdade, a vários preparatórios em um lugar só, tá bom? Então, você pode se preparar com a gente para o concurso da SPSEX, para o concurso da ESA, para o concurso da EA, para o EAM e para o concurso também do Corpo de Fuzileiros Navais. Aí, eu coloquei aqui nessa tabela os índices desses testes físicos para a gente fazer uma comparação. Primeiro lugar, corrida. Então, coloquei aqui os índices, né? SPSEX, 2,400 para os homens, 2,100 para as mulheres, no caso, para você correr isso em 12 minutos. O concurso da ESA e da EA, 2,450 para os homens, na ESA, 2,100 para os homens e 2,850 para as mulheres. Na EAM, 2,400 para os homens em 14 minutos e para as mulheres em 16 minutos. E no Corpo de Fuzileiros Navais, uma corrida maior, né? 3,200 metros, que tem que ser feita em 19 minutos e 30 para os homens e 21 minutos e 30 para as mulheres. Então, eu coloquei aqui como mais difícil o do CFN. Por quê? Porque você tem que correr uma distância maior, né? Por mais que não tenha uma grande diferença no ritmo que você vai ter que correr, né? Em todos esses TAFs. Mas correr 3,200 é um desafio maior aí, né? Principalmente para quem tem dificuldade. Então, por isso eu coloquei aqui o concurso, né? O teste de aptidão física do Corpo de Fuzileiros Navais como sendo o mais difícil nessa questão da corrida, tá bom? Não sei se você vai concordar comigo, de repente você vai falar Tenente, eu acho mais difícil correr 2,450 em 12 minutos. Beleza, não tem problema, tá? Coloca aqui nos comentários o que você acha, mas na minha visão, correr 3,200 em 19 minutos é um pouco mais difícil sim, tá bom? É uma corrida mais longa, um pouco mais lenta e para a maioria das pessoas, por ser mais longa, causa um pouco mais de dificuldade. Agora, vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Aliás, antes disso, coloca aqui nos comentários qual desses exercícios é o que você tem mais dificuldade, tá bom? Eu quero saber. Eu acho que a maioria vai ter dificuldade na barra, tá? Eu acho. Vamos ver aqui nos comentários se eu estou certo, mas eu acredito que a grande maioria dos concurseiros tem problema com a barra. E por isso eu coloquei aqui que os concursos que tem barra, eles são mais difíceis. Então, o índice praticamente é o mesmo, tá? Então, tanto na SPSEX quanto na ESA, homem tem que fazer 3 barras, mulher tem que fazer 1 barra e no concurso do CFN as mulheres não precisam fazer barra, né? É diferente aí a mulher. No CFN ela não precisa fazer barra. No caso, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer flexão. E aí o homem faz barra e não faz flexão. É diferente, né? No concurso do CFN. Mas, vamos lá. 3 barras para os homens na SPSEX e na ESA e uma barra para as mulheres e 3 barras para os homens no CFN e nenhuma barra para as mulheres. Por isso, esses 3 concursos aí, eles ficaram como sendo os mais difíceis em comparação a EA e a EAM, beleza? Vamos agora para o próximo. Flexão. Eu coloquei aqui que o mais difícil é o da EA, né? Então, inclusive, até fiquei surpreso. Porque para os homens são cobradas 26 flexões e para as mulheres 16. Enquanto no concurso da ESA e da SPSEX são 21 flexões de braço para os homens e 12 flexões de braço para as mulheres, beleza? E no caso do CFN, os homens não precisam fazer flexão. Eles fazem a barra e as mulheres é que fazem flexão. Elas fazem 10 flexões apoio no chão, tá bom? E aí agora nós vamos para o abdominal. A abdominal, algumas pessoas têm dificuldade abdominal. E por incrença que parível também, o concurso da EA tem índices maiores, índices mais elevados. São 42 abdominais para os homens e 34 para as mulheres. Enquanto que no concurso da SPSEX, da ESA e do CFN, é praticamente o mesmo ali, né? 30 e 27 e 30 e 26 para o CFN. Então, mais um ponto aí para a EA, para a EA que já está aqui no caso, né? disputando para ver qual que é o TAF mais difícil com o CFN, beleza? E agora nós chegamos na natação. Aliás, a minha opinião é a seguinte. Todo concurso militar deveria ter natação no concurso. Essa é a minha opinião, tá? Por quê? Porque quando você entra, por exemplo, na SPSEX, na ESA, cara, você vai ter provas de natação. Você vai ser cobrado em natação. Sem contar que natação é importante para curso operacional, para alguns estágios. Então, na minha opinião, tinha que ter natação em todo o concurso. Mas, não tem. Por enquanto, a gente só tem natação, nesses aqui que eu estou falando, né? Na EAM e no Corpo de Fusileiros Navais. Pô, você vai trabalhar no navio lá. Então, você tem que saber nadar, né, meu filho? Aí o cara vai falar, ô, Tenente, mas quem vai para aeronáutica não precisa saber voar. Pô, não vem com essa piadinha aí, não. Beleza? Mas vamos lá. Eu coloquei os dois, né? Como difíceis, porque os índices são os mesmos. 50 metros de nado, qualquer tipo de nado. Não pode ser um nado cachorrinho, né? Você pode nadar peito, crau, costa, ou nado operacional, qualquer nado que não seja o cachorrinho ali, aquela bacharia, né? Mas, 1 minuto e 30 para os homens e 2 minutos e 20 para as mulheres. Olha só, não é nada de outro mundo, né? Nadar 50 metros em 1 minuto e 30, para os homens, no caso, né? Mas, você precisa treinar, tá bom? Você precisa dar uma treinadinha, porque não é nada de outro mundo, porém, tem pessoas que têm muita dificuldade nisso aqui, então é importante que você começou a estudar para o concurso da EAM ou para o CFN. Aliás, para qualquer concurso, cara, não sabe nadar, cara, te digo aqui, começa aí a ter uma aulinha de natação, uma escolinha, porque isso vai te ajudar pra caramba, beleza? E o último exercício, o salto horizontal, né? Que é um exercício que só tem no concurso da EAM. Então, é 1,80 para os homens e 1,4 para as mulheres. Não é um teste tão difícil, tá bom? Não é um teste ali que, porra, reprova tanta gente assim, mas tem algumas pessoas que reprovam sim, tá bom? Então, a gente pode observar aqui que cada concurso tem uma dificuldade um pouquinho maior. E aí, eu coloquei aqui os concursos numa classificação de dificuldade. Na minha opinião, ficou assim, o CFN como sendo o TAF mais difícil, tá bom? Em segundo lugar, bem próximo do CFN, a gente fica ali com o concurso da EAM. E em terceiro lugar, um terceiro lugar um pouquinho mais distante, a gente tem o concurso da ESA. E aí, o concurso da SpaceX e o concurso da EAM estão ali folgados como sendo bem mais tranquilos. Isso não quer dizer que você não vai treinar, né? Pelo amor de Deus. Você sabe muito bem, se você leu o meu livro, O Onde Tudo Começou, você sabe que eu quase fui reprovado na barra, né? Por quê? Porque eu vacilei, pô, eu não treinei, tá bom? Então, treine pro TAF. Lembre-se, se você é aluno do Elite 1000, siga o programa de treinamento que tem lá dentro do seu curso, tá bom? Porque eu não quero, repito, que você seja aprovado no exame intelectual e seja reprovado no TAF, tá bom? Aliás, se você ainda tá meio que perdido, ah, eu não sei o que é exame intelectual, o que é expressão de saúde, o que é teste de aptidão física, cara, coloca aqui, ó. Vai aqui no primeiro link na descrição, se inscreve no nosso grupo, tá? Se inscreve aqui na nossa lista de e-mails, onde a gente vai mandar informações no seu e-mail pra você, porque cada vez que você receber o e-mail, você vai ficando mais informado, você vai saber melhor, né, como que funcionam os concursos militares, tá bom? Então, vai aqui abaixo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, beleza? E aí, o que é que você achou desse vídeo? Gostou? Você já sabia disso aqui? Você já tinha visto uma comparação assim entre os concursos militares? Acho que não, né, eu pelo menos não achei nenhum vídeo aqui no YouTube mostrando assim os índices pra vocês, comparando, tá? Mas fala pra mim, lembra, né, aqui nos comentários, quais que são as suas dificuldades e também qual concursos que você tá se preparando. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado, um grande abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.